A Carla é psicóloga e publicou nas redes sociais um chamado aos que se sentiam ansiosos ou deprimidos com o isolamento causado pelo coronavírus. O ato de solidariedade repercutiu bastante. Recebi entre 45 a 47 mensagens de pessoas me pedindo ajuda, me pedindo só para ouvi-las, só para que eu pudesse realizar um acolhimento para o sofrimento delas. Ansiedade e angústia são sentimentos cada vez mais frequentes durante a pandemia. E nesse momento, cuidar da saúde mental também é importante. Muitos jovens que estão fora do grupo de risco trouxeram a solidariedade para a vida dos idosos. Desde o início da quarentena, surgiram correntes do bem, oferecendo serviços simples como ir à farmácia, fazer compras no supermercado e até mesmo para passear com os bichinhos de estimação. O Bruno ofereceu ajuda no grupo do condomínio onde mora, mas a procura ainda é pequena. Eu não sei se por vergonha ou se por eles quererem mesmo ir até o supermercado, quererem fazer suas próprias atividades como faziam antigamente, o que não é o mais recomendável. A Marina também se ofereceu para fazer compras aos vizinhos idosos e já teve alguns pedidos. Ela gosta desses queijos assim, então eu vou ter que levar um queijo para ela e se ela me pedir mais, eu posso vir comprar aqui para ela. Maior do que o vírus e a própria pandemia é a solidariedade dos brasileiros. Quem puder fazer isso que eu estou fazendo de graça, indo nos supermercados, nas padarias, nas farmácias, para as pessoas que têm mais de 60 anos, que estão no grupo de risco, eu ia agradecer muito. E você só estaria ajudando o próximo, fazendo o bem. Obrigado. 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 Obrigado.